Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazone e espero que com o áudio cada vez melhor aqui. De novo, agradeço o Carlão que me ajudou. Tá certo? E também o Rafa me ajudou. Esqueci de falar do Rafa. O Rafa também deu uns pitacos pra mim. Então, muito obrigado. Por hora, tem obra aqui no apartamento. Então, se vocês estiverem escutando algum ruído, não é o microfone, é a Maquita. Certo, pessoal? Bom, hoje, vídeo super rápido. Que eu acho que é uma das poucas ações populares atuais que está subindo. Tá certo? Ela tem um baixo valor nominal, então a subida não é tão estratosférica. Pelo menos a CPLE 6 é dela que eu vou falar. Inclusive, vamos direto pra ela. Vamos dar uma olhadinha aqui. Como é que tá o gráfico da CPLE 6. Eu também dou uma visitada na 11. Pessoal, atualização praticamente em dia ainda do último vídeo. Deixa eu só passar esse cara pra baixo, assim vocês conseguem ver. Então, 6,15 é o suporte atual. 5,52, 5,63 é a fortaleza dos compradores. A análise técnica nos ajuda a identificar, nos ajudou a identificar essa região aqui como sendo a mais equilibrada. Preço acima dela, tendência de alta. Preço vindo de cima pra baixo é suporte. De cima pra baixo é suporte. 5,52, 5,63. 6,81, resistência, mas não alvo. Tá, pessoal? Qual que é o alvo? Trago pra vocês aqui. Tá, subidinhas aqui. Quanto que ela sobe de baixo pra cima? Tá? 38%, 1,41. Então, eu vou sempre acompanhar esse 1,41. Chegamos a topo. Fizemos mínima. Chegamos a topo aqui ou por aqui. Tá? Fizemos topo aqui em 6,52. Certo? Trago pro momento atual topo. E agora, esse alvo tá sendo projetado a partir daqui e também, caprichosamente, a partir da mínima atual feita. Então, 7,14, 7,26 é a próxima parada natural, tá? Se nós seguirmos os fluxos compradores. Eu estou projetando um daqui e o outro um pouquinho mais acima. Tá? Por isso vocês estão vendo a diferença aqui de 7,14, 7,26. Tá bom? É lá que eu estaria olhando pra, de repente, fazer rebalanceamento. Tá? Se você já está lucrando. Porque ela tende a cair. Tá? Ela fez esse movimento. Está fazendo esse movimento de março pra cá. Eu que estou pegando março como ponto zero, né? Até 2020, o ponto zero era o Wesley Day. Agora é o Corona Crash. Tá? Então, 7,26, 7,14. Suporte 6,15. 5,52, 5,63. Nada mais e nada menos, tá, pessoal? Os aqui são os pontos mais importantes pra CPLE 6. Vamos agora pra CPLE 11. Eu sei se vocês estão de olho. Essa é mais volátil. Tá bom? Eu tenho alguns dados aqui em preto escuro, tá, pessoal? Mas o que eu vou colocar pra vocês? Ela também, né? Deixa eu apagar os desenhos. Ela é o mesmo movimento, tá? Só com menos dados. Então, AP igual a CD. Chegamos aqui a topo. 32,74. Certo? Agora, eu estou projetando a partir da mínima atual, 32,95. É esse o meu alvo, tá? 32,95. Certo? E qual que é? Aqui dentro deste contexto, é o que eu espero e já aconteceu. Então, qual que foi aqui a queda? A queda foi de aproximadamente 4%, 4,5%. 1,147. Depois nós tivemos 6,2 reais. 1,96. Pois bem, pessoal. É isso que eu estou... Eu estava projetando, tá? AP igual a CD. Chegamos aqui. AP igual a CD. Chegamos a colar. Então, era essa região de pullback entre os 31 e 36. 30,87 que eu esperava o preço cair. Pois bem, veio cauda, cauda e agora ameaça já uma comprinha. Então, se você está pessimista, o que eu acho que você tem que fazer? Projetando já novas quedas a partir das máximas que forem sendo feitas. A análise técnica dá mais ênfase para o preço mais recente. Então, para baixo, 30,43, 29,94. Para cima, pessoal, um só. 34,95. E esse mesmo sendo plotado por hora a partir da mínima. Vamos supor que a gente rompa essa mínima aqui. Bom, eu vou ter que plotar a partir da nova mínima que vai dar um valor um pouquinho menor do que os 34,95. Com isso, eu vou sempre caminhando e alinhando, na verdade, as minhas expectativas de acordo com o mercado, de acordo com o ativo. Sendo reativo em relação ao que está acontecendo no comportamento e não achando que vai acontecer. Não. O que aconteceu? Foi isso? Legal. Analisa. Vê se faz parte do seu planejamento e se supri a sua demanda por rentabilidade e por risco. Deu certo? E é isso que eu estou esperando, pessoal. A partir da máxima atual, de hoje, inclusive, é um gráfico diário, eu sei que ela pode cair até os 29,94. A partir da mínima, essa é uma viés de venda. Se eu estiver com a cabeça de pessimismo, vendedor. Beleza. O mercado financeiro oferece os dois viés. Dá para se ganhar dinheiro nos dois. Agora, estou eu com a cabeça compradora? Na minha opinião, não é recomendação nunca aqui, pessoal, mas na minha opinião sempre, eu vou colocar um único alvo para a compra. R$ 34,95 está sendo a partir daqui. Então, eu tenho os dois fluxos identificados para você a partir do comportamento do preço atual. Pessoal, é isso. Então, Coppel atualizada para vocês graficamente. Eu acho que a nossa temporada de resultados está acabando. Então, logo, logo, os vídeos aqui do canal vão voltar à sua normalidade. Por hora, o foco principal é o áudio. Espero que tenha voltado, não perfeito, mas melhor. E a gente vai dar vazão aí no próximo mês ou na próxima semana aos vídeos, de novo, múltiplos fundamentalistas, um pouquinho de comentário sobre o resultado, trazendo aquele híbrido, aquela fusion, aquele blend de análise técnica e fundamentalista. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.